Fala moçada, tudo bem? Fazendo esse vídeo aqui pra mostrar esse violão Chegou em minhas mãos essa semana Esse violão é um trabalho do luthier Jefferson Barros Ele fez aí durante 5 meses pra mim Da forma que eu pedi Tô fazendo esse vídeo até em forma de agradecimento Ao Jefferson, né? Esse violão aqui é feito de madeira cedro canadense E de abeto alemão também É um violão de 7 cordas de aço Tô passando por um processo de adaptação Fiz um vídeo pra mostrar um pouquinho da sonoridade dele Então desculpem as falhas E também agradeço e dedico esse vídeo Aos grandes violonistas 7 cordas que sempre me inspiraram Adriano Dias Guilherme Lamas Guilherme Fidelis Edmilson Capelupi Alessandro Penezi Rildo Samuca Matheus Acimento Renato Enoque Rafa Paulista Luizinho Calau Bom, tentando aprender um pouquinho do que vocês fazem tão bem, beleza? E vamos de choro, moçada!